Olá, se você estiver gostando da leitura deste livro, convido para deixar o like e se inscrever no canal. Nos comentários peço para deixar a sugestão da leitura de outros livros. O investidor iniciante. Eu não tinha a gana de enriquecer. Quando digo que não fiquei rico da noite para o dia, gosto de lembrar aos meus interlocutores que eu frequentava a bolsa no tempo da Corbeille. Essa palavra de origem francesa designa um cesto de forma arredondada no qual se acomodam flores ou outros presentes, pois o balcão onde se fazia negócios naquela época, anos 1960, tinha esse formato. Era de madeira e ao redor dele se acotovelavam corretores engravatados, alguns até de chapéu, a maioria em pé, alguns sentados. No centro do círculo, acomodados em pequenas mesas, toda manhã os diretores anunciavam os papéis à venda por ordem alfabética. Letra A, diziam deles, a voz forte ecoando pelo salão. Quando o barulho arrefecia, um diretor perguntava se alguém mais tinha algum negócio a fazer. Caso ninguém se manifestasse, o pregão prosseguia com a letra seguinte. Hoje, com o olhar de quem opera com o home broker, mais frio e distante, aquilo me parece quase folclórico. Para se fazer ouvir no meio do tumulto, era preciso falar muito alto. Se havia alguma operação importante prevista para certo dia e a imprensa comparecia, os gritos eram mais fortes ainda, quase como uma representação teatral. Eu nunca fui de gritar, mas, ainda que não gritasse, vivia rouco, afinal, mesmo sem voz forte, precisava me fazer ouvir. Tive problemas de garganta durante muitos anos, o que só melhorou quando um cliente me apresentou o extrato de própolis. Era agitado e emocionante. A corbelia fervia na razão direta em que algum papel começava a ter uma presença mais dinâmica, ou se tivesse vindo à tona, os bons resultados de uma empresa que fizera ampliações e daria bonificações ou faria novas subscrições. Não havia, claro, internet ou celular, mas as informações circulavam depressa, no tete-a-tete. Depois de deixar o emprego no departamento de águas, passei a ir a Corbeilê todos os dias. Nos primeiros tempos, eu não podia operar, então ficava à margem do círculo, observando o movimento, e comprava ações com o auxílio de um operador. Tinha pouquíssimo dinheiro para investir, dinheiro suado, poupado das atividades de auditoria ou amealhado nas aulas que eu não tinha deixado de dar. No entanto, qualquer quantia que sobrasse, eu aplicava em ações. Acho curioso quando alguém me aborda com aquela conversa de Ah, para comprar ações é preciso ser rico. Bem, eu conheço uma pessoa que era pobre e enriqueceu comprando ações ao longo de mais de 50 anos. Eu mesmo. Naquele momento, eu não pensava nisso. Não tinha a gana de enriquecer. Tinha a necessidade de melhorar minha renda. E achava que aquele poderia ser um caminho. Quando os diretores anunciavam algum papel que eu queria ter na minha carteira incipiente, o operador comprava para mim. E, à tarde, acertávamos as contas na corretora. Naquela época, as negociações eram feitas por meio de títulos ao portador, representados por cautelas. As cautelas, documentos representativos do capital social da empresa, circulavam como notas. Há quem atribua a elas o fato de até hoje nos referirmos às ações como papéis. Naquele tempo, o papelório das cautelas atestava fisicamente a compra. Elas desapareceram no início da década de 1990, substituídas por cartões magnéticos que informavam quanto se comprou e quem vendeu e por qual valor. Foi a primeira automação da Bolsa Paulista, feita por meio de um sistema chamado CATS, sigla para Computer Assistant Trading System. A Co-Corbeile funcionava desde 1934 no pátio do colégio, no coração da cidade, num prédio cedido pelo governo do estado de São Paulo. Ficava num salão grande, ao qual se chegava por uma escadinha. Só depois de funcionar dessa maneira mais para o fim dos anos 1960, quando, graças a uma avalanche de estímulos governamentais, ficou apertada para o tanto de gente que aparecia querendo negociar papéis. Foi substituída por cinco postos espalhados pelo mesmo salão. Cada um deles negociava um elenco de atividades. No posto 1, por exemplo, eram apregoados os papéis de instituições financeiras, bancos, sociedades de crédito e similares. Na época, havia muitas dessas instituições, bem diferente do cenário de alta concentração de hoje. O posto 2 ofertava papéis de empresas de celulose, adubos, etc. E aí, e por aí vai. As cotações eram escritas numa lousa, com giz, por funcionários que passavam o dia meio dependurados num balcão, apagando e retocando os números à medida que as negociações evoluíam. A Bolsa também vinha passando por grandes transformações desde o início dos anos 1960, e a substituição da Corbeilé pelos postos de negociação foi a menor delas. Em 1964, o governo havia criado o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, CMN, responsáveis pela supervisão das bolsas. Surgiram os títulos com correção monetária e o open market. Muitos dizem que o mercado de capitais teve início nessa década. Até então, a Bolsa negociava, sobretudo, títulos públicos. Não havia sociedades corretoras, apenas corretores de títulos públicos nomeados por decreto estadual, que exerciam o cargo de modo vitalício, passando-o de pai para filho. No entanto, crescia o interesse dos investidores pelos títulos de empresas, ou seja, pelas ações das sociedades anônimas. Em 1965, o governo militar criou o Sistema Financeiro Nacional, Relacionando todas as instituições em uma escala de grandeza até chegar à distribuidora de valores mobiliários. Para regular o setor, o governo baixou a Lei nº 4.728, batizada de Lei do Mercado de Capitais. A nova legislação trazia muitas medidas desenvolvimentistas. Os corretores oficiais, aqueles com cargo vitalício, foram obrigados a se tornar sociedades corretoras. O CMN abriu inscrições para a compra dos títulos que dariam direito a formar as tais sociedades, sendo que o número da inscrição corresponderia ao da corretora. A nº 1 foi a Magliano, pertencente a Raimundo Magliano, figura de proa nas negociações da Bolsa. As Bolsas se tornaram sociedades civis, onde atuavam como associadas às recém-constituídas corretoras. Só estas tinham autorização para operar no pregão viva-voz. Havia também as distribuidoras, mas estas não podiam atuar diretamente no pregão, limitando-se a operar por meio das sociedades corretoras, outra forma de negociar fora do ambiente de listagem da Bolsa. Cada corretora possuía a sua estrutura operacional, seu elenco de operadores e também auxiliares de pregão, que conduziam as ordens de compra e venda, ajudando os operadores. Em 1967, o Decreto-Lei nº 157 inaugurou uma configuração bastante favorável ao mercado de capitais no Brasil, permitindo que o cidadão, quando fosse declarar renda, utilizasse parte do imposto devido na compra de ações. Assim, se o sujeito tinha mil reais a recolher, poderia investir, digamos, sem no mercado financeiro. A moeda era outra, claro, mas neste livro, algumas vezes optarei por me referir ao real, sempre que não houver comprometimento da informação, para facilitar o entendimento do leitor. O governo pretendia, dessa forma, gerar uma cultura de investimentos de médio e longo prazo, que avivasse o mercado de ações e, naturalmente, capitalizasse as empresas, como forma de impulsionar seu crescimento e produzir riqueza. Seria, no entender de muitos, a consagração do mercado de ações brasileiro. Contudo, um banqueiro bem relacionado com os militares, convenceu-os de que o brasileiro não ostentava capacidade nem conhecimento suficiente para adquirir ações. Sugeriu, então, criar o Fundo Fiscal 157, onde os recursos, em vez de serem diretamente aplicados por investidores individuais, passariam a ser administrados pelos bancos. Estou convencido de que, graças a esses fundos, o país não tem hoje uma mentalidade de médio e longo prazo, no segmento acionário. Nos anos seguintes, o governo liberou rios de dinheiro para diversas instituições financeiras. Porém, esse dinheiro só poderia ser investido em ações. E a Bolsa, embora viesse a ser expandido, havia já alguns anos, ainda tinha, na época, uma quantidade modesta de empresas de capital aberto. Os bancos, então, começaram a estimular a abertura de capital de empresas. Algumas, como a Sadia, o fizeram com grande sucesso. Outras entraram na moda sem a menor vocação. Não tinham cultura para abrir capital, nem noção da responsabilidade embutida nessa decisão. O forte estímulo à compra de ações causou um verdadeiro boom na Bolsa. Com isso, a negociação de títulos públicos, que já vinha decaindo, foi superada de vez pelos papéis acionários. Os últimos negócios com títulos públicos em Bolsa de Valores foram registrados em maio de 1974. Só em 1969, o volume de negócios nas Bolsas de São Paulo e do Rio de Janeiro cresceu 480% em relação ao ano anterior. Mas não se pode dizer que a tal cultura de investimentos, a médio e longo prazo, estivesse fortalecida. Os investidores não entendiam nada de Bolsa, recordou em entrevista Raimundo Magliano Filho, 1942 a 2021. Filho do velho Magliano e ex-presidente da Bovespa, como a Bolsa veio a se chamar em 1967, até ser incorporada na criação da atual B3. Lembro que clientes faziam cheques e jogavam por debaixo da porta, quando o escritório estava fechado para almoço, e depois pediam que comprássemos ações, quaisquer que fossem. Para se ter uma ideia da popularidade da Bolsa, os pregões de São Paulo passaram a ser transmitidos pela hoje extinta TV Tupi. Eu estava por lá, e cada vez mais entusiasmado, e diferentemente da maioria dos investidores, atraídos pelos estímulos governamentais, já atuava com alguma convicção do que poderia ser o melhor para mim. Comecei adquirindo pequenos lotes de ações, ainda de maneira muito tímida. Curiosamente, não tenho lembrança exata do primeiro papel que comprei. Pode ter sido das indústrias vilares, fabricante de elevadores, da Maná, que produzia fertilizantes, da Companhia Cacique de Café Solúvel, da Belgo Mineira, talvez da Vale do Rio Doce. Mesmo naquela época, antes que desenvolvesse e detalhasse minha filosofia de investimentos, eu já fazia compras com base nos balanços das empresas e nas informações disponíveis sobre elas, publicadas sobretudo em jornais, que eu lia todo dia. Na maior parte das vezes, confesso que comprava ações pensando em vender, no momento em que subissem, de modo a obter bons lucros. Mas também tentava investir em alguns papéis que pudesse reter, acreditando no pagamento de dividendos. Por exemplo, eu adorava a ideia de ter papéis do Banco do Brasil, que sempre pagou dividendos poupudos, porque naquela época tinha uma base acionária muito pequena, sem falar das bonificações de 200%. Não havia quem não desejasse possuir ações com essa característica. Não me parecia que nada de ruim pudesse sobreviver a um banco criado pela Família Real Portuguesa em 1808, e aquela altura tinha acompanhado o desenvolvimento do nosso país ao longo de quase dois séculos. Além disso, eu acompanhava a contabilidade do banco por meio dos balanços e sabia que o BB precisava amparar a PREV, a caixa de previdência de seus funcionários. Se tinha que distribuir dividendos para manter a PREV, também era obrigado a beneficiar os acionistas. De qualquer modo, quer fossem do Banco do Brasil ou de qualquer outra empresa, eram sempre pequenas quantidades, 100, 200 ações. Dia e noite, eu pensava em como potencializar meus ganhos. Uma das boas ideias que tive, modéstia à parte, foi comprar ações com desconto no chamado mercado fracionário. Para entender como funcionava na época, é preciso lembrar que os papéis já eram comercializados em lotes redondos de 100 ações, mas muitos vendedores tinham cautelas com as quantidades quebradas. Se o comprador desejava adquirir 5 mil ações, mas o vendedor tinha uma cautela com 5 mil e 80, não havia muito o que fazer com as 80 restantes, ou lote quebrado. Para dar liquidez a esses eventuais fatiamentos, a Bolsa os legitimou com a criação do chamado certificado de desdobramento. Enxerguei ali uma grande oportunidade de fazer dinheiro e passei a me oferecer para comprá-las, com um desconto de 50%, porque afinal, o fracionário não era o lote padrão. Eu comprava tudo com desconto e ia juntando uma montanha de papeizinhos e tais certificados até chegar a 100 do lote padrão. Então, eu vendia pelo valor cheio, tendo pago a metade. Uma historinha quase anedótica. Como eu tinha fama de comprar de tudo, certo dia foi procurado por um camarada que tinha 170 ações de um laboratório farmacêutico chamado Skip, fabricante de penicilina. Fazia mais de um mês que ele tentava vender os papéis, que eram de dois clientes e por isso não compunha um lote padrão. Concordei em comprar, desde que pelo valor fracionário. Fechamos negócio a preço de banana. As ações da Skip eram nominativas, o que, no nosso sistema primitivo, fazia com que as cautelas levassem meses para chegar às mãos do comprador. Parei de pensar no assunto. Então, um belo dia, a Skip foi vendida para outro laboratório, o qual, mais tarde, foi incorporado a gigante Bristol Mears, que depositou um dividendo extraordinário aos donos de papéis, mesmo antigos. Era algo como dez vezes o que eu havia pago originalmente, em valor corrigido, uma pena que eu tinha poucos. Era o tipo de coisa que acontecia comigo naquela época e ainda hoje acontece. Mantive esses papéis por muitos anos, recebendo sempre um valor espantosamente desproporcional ao que eu havia pago por eles. A certa altura, achei que tinha oferido o suficiente e dei as ações de presente para a empresa quando esta fez uma proposta para comprá-las de volta. Quando se está na fase de construir patrimônio, não é fácil manter o foco em reinvestir os dividendos na própria carteira. Durante algum tempo, quando se começa a investir em ações e se tem pouco dinheiro, o fluxo de caixa é quase que da mão para a boca, como se diz popularmente. Com o emprego que eu tinha na época, não entrava dinheiro em abundância, mas era o suficiente para administrar meus compromissos e tudo, absolutamente tudo, o que sobrava se convertia em algum papel promissor. Eu me empenhava em descobrir empresas que pagassem bons dividendos. parecia que nesse detalhe estava a chave que me levaria para cada vez mais longe do aperto financeiro. Se eu tivesse ações dessas companhias, de tempos em tempos receberia proventos, sem ter que me desfazer dos papéis, compondo o que comecei a chamar de carteira de renda mensal. Vez ou outra, quando vislumbrava alguma oportunidade, um papel que possivelmente subiria depressa, ainda comprava para vender logo. Era algo raro e nem sempre eu acertava, porém com o tempo passei a empregar esse lucro na aquisição de mais ações das boas empresas que me pagavam dividendos. Nunca foram muitas, mesmo porque eu precisava me manter bem informado sobre todas, o que consumia bastante tempo e energia. Ainda hoje, tenho poucas no meu portfólio, algo entre 10 e 12, dependendo do momento. Eram tempos em que eu ainda observava muito, falava pouco e comprava com descrição. Na fauna do pregão, eu tinha identificado um investidor inteligentíssimo, um estrategista de primeira linha. Chamava-se Herbert Koh e era um operador solitário, independente, sem conexões com a bolsa ou com outra instituição financeira, bem humorado e comunicativo. Seu objetivo era alcançar os melhores resultados para seus clientes e nisso era praticamente imbatível, pois além de tino e conhecimento de mercado tinha amplo acesso às corretoras. Astuto, Herbert conseguiu impulsionar um sem número de papéis desconhecidos, criando o que o mercado passou a chamar de espiral de alta. Primeiro, ele verificava quantas ações haviam sido emitidas por determinada empresa e estavam disponíveis para compra. então fazia um cálculo de quantas precisava adquirir e em seguida vender para promover altas de pequenas mas constantes no preço dos papéis. Comprava ações a 401 e vendia a 403. Daí, algumas horas ou no dia seguinte, comprava a 405 e vendia a 407, sempre na quantidade suficiente para manter o ritmo de alta e encher de dinheiro o bolso de sua clientela. Foi com essa estratégia caprichosa e brilhante que ele fez com que florescessem papéis da construtora Adolfo Lindbergh, da editora de Guias MTB e de tantas outras. A princípio, eu apenas o observava. Um dia, venci a timidez e me aproximei, perguntando se podia me explicar como fazia. Falei que o admirava e gostaria de entender melhor a dinâmica que ele criava. Herbert era um pouco mais velho do que eu, certamente muito rico, mas um homem simples e generoso que vivia para o mercado de ações. Ele me explicou sua estratégia, lembrando que também era possível criar espiral de baixa, mas estas não lhe interessavam. Ele queria mesmo era ver os papéis subindo, pois assim ganhavam mais para si e para seus clientes. Tenho muito orgulho de dizer que eu conheci. Convivi com ele por três anos, mais ou menos, e aprendi tudo o que pude com aquele homem extraordinário que morreu jovem em 1974 com apenas 48 anos. Nunca pude lhe dizer que foi meu mentor e lamento que seu nome seja pouco conhecido nos dias de hoje. Uma das raras menções a ele está em um pequeno livro chamado Sem Personalidades da História do Mercado de Capitais Brasileiro, numa publicação comemorativa da revista Capital Aberto de 2011. Lá está escrito que Herbert era um formador de mercado, market maker, independente. Usava grande quantidade de corretores, tanto em São Paulo quanto no Rio, cruzando ordens de compra e venda e ativando as negociações. Mas a grande lição que aprendi com Herbert Kohl pode ser resumida numa frase ao operar determinado papel é preciso conceber e aplicar uma estratégia que resulte em alta e lucro. Pode dar errado, pode ser insuficiente, mas ter uma estratégia é sempre melhor do que a aventura de arriscar sem qualquer fundamento. Parece óbvio escrito dessa maneira, da mesma forma que hoje pensamos com naturalidade na linha de montagem de uma indústria em que cada operário se especializa em uma fatia da operação. No entanto, não era assim antes de Henry Ford, o fundador da companhia de automóveis que leva seu sobrenome, imaginar que pudesse ser e concretizar a ideia. Naqueles tempos incipientes do mercado de ações em que tanto se deixavam encantar pelo trade, ou seja, pela negociação rápida de papéis voláteis e pela comoção do pregão, a forma de operar de Herbert Koh com suas sofisticadas espirais de alta era quase revolucionária. Uma última nota sobre ele, como se lê no livrinho que mencionei a pouco, Herbert foi o pioneiro na função de market maker, também chamado agente de liquidez ou formador de mercado. A função foi regulada pela instrução CVM nº 384 de março de 2003, quase 30 anos depois da morte de meu mentor. Deve ser realizada por pessoa jurídica cadastrada na B3.